Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje eu vou fazer com vocês uma resenha da nova base da Mademaria, a base Cover Up. E também vou fazer um comparativo entre essa base e a base antiga dela, a Velvet Skin. Mas antes, já queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, eu tô chegando ali na meta dos meus primeiros mil inscritos, então me ajudem a bater essa meta, manda ali pra aquela amiga que você acha que tá interessada nessa base e também dá um like nesse vídeo pro YouTube divulgar mais o meu vídeo por aí. Vamos lá? Bom gente, então vamos começar aqui com a resenha da base Cover Up, né, a nova base da Mademaria. Ela vem assim nessa embalagem de bisnaga, o que já é a primeira diferença da última base dela, né, que é essa base de aplicador de corretivo. E gente, ela vem 30 gramas, só que a embalagem é minúscula, é muito pequenininha. Olha o tamanho da minha mão pra vocês verem. Vou pegar aqui, olha essa base da Nina, que também tem 30 gramas, a diferença entre o tamanho das duas. Mas eu tô achando isso muito legal, assim, das marcas trazerem essas embalagens menores, porque eu acho mais fácil de guardar na necessaire e tudo mais. E na real, que é embalagem grande, é só pra você fazer mais vista, né, chama mais atenção. E daí, quando a gente abre, ela tem esse aplicador, ó, de bisnaga mesmo, uma pontinha bem fininha, que eu gostei bastante de aplicar também. Ela tem a proposta de ser uma base mate, mas com acabamento mais natural e aveludado. Ela tem uma tecnologia que eu achei super interessante, gente, que ela fala que ela tem aminoácidos revestidos no pigmento da base pra disfarçar manchinhas, imperfeições da pele, cicatrizes, olheiras. Isso eu achei super legal. Então, ela é pra ser uma base de média pra alta cobertura, se você construir camadas. Mas assim que você coloca, ela fica com uma cobertura bem natural e bem, assim, bem média, sabe? Eu vou passar a base aqui na metade do rosto pra vocês verem o poder de cobertura dela. E daí, depois, eu passo no rosto inteiro e falo minhas considerações pra vocês. A gente faz alguns testes e tudo mais. E depois eu faço aqui a minha comparação, né, minha mini batalha entre a base antiga e a base nova da Mari Maria. Ó, gente, então eu vou colocar aqui um pouquinho na minha mão, ó. Ela tem uma textura mais densa, tá vendo? Uma textura mais grossinha, mas ela escorre, ó. E essa minha cor, gente, é a MM03, tá? Ela tem uma cartela de 24 tonalidades de base, eu achei super legal. E, gente, o único problema é que eu achei meio difícil de achar o seu tom ali no site. Porque só tem aquelas cartelinhas de cor, sabe, do site? Não tem nenhum lugar que ela fala, mais ou menos, como é que você pode descobrir o seu tom. Eu achei isso um pouco difícil. Eu peguei ali no olho mesmo, a MM03, e deu super certo pra mim. Vou colocar aqui com a esponjinha, que eu achei que foi a forma que eu gostei mais de aplicar ela. Ela tem uma espalhabilidade bem legal, gente. Ela espalha super fácil. Ó, eu achei que esse tom deu bem certo pra mim. Ficou bem certinho no meu tom de pele. Então, olha aqui a diferença entre os dois lados, né? O lado com base e o lado sem. Eu achei que só aquele tantinho já deu uma cobertura bem legal, assim. Mas ela fica com um aspecto muito natural na pele. Olha isso. Nem parece que eu tô usando base. Ela é uma base matte, mas ela fica com acabamento natural e até um pouco luminoso, ó. Só que ela não fica, tipo, grudenta, sabe? Ela é sequinha na pele, só que ela fica com acabamento de pele natural. Eu vou aplicar mais um pouquinho aqui nas partes que eu quero disfarçar melhor. Aqui nas olheiras, pra vocês verem. E ó como é que ela fica com uma segunda camada aqui nas olheiras, por exemplo. Vocês verem que ela não é uma base, assim, com uma cobertura altíssima. Mas a cobertura dela é bem legal e constrói muito bem camadas, ó. A diferença na minha olheira antes e depois da base. Ah, gente, eu não falei um ponto muito, muito importante nessa base. É que ela tá custando R$29,90, gente. R$29,90. Ih, gente, me surpreendi, hein? Vou aplicar aqui do outro lado pra vocês verem, tá? Desse lado eu vou aplicar, assim, direto na pele. Pra vocês verem a questão da bisnaguinha, né? Da pontinha da bisnaga. E ela rende, né, gente? Porque vocês viram que eu passei pouca base e ela já deu pro rosto inteiro. Achei que ela rende bem. Ó, gente, então esse é o acabamento da base. Coloquei agora nos dois lados do rosto pra vocês verem. Ela é uma base, gente, que ela me lembra bastante a base da Nina, tá? A Hydra Glow, essa daqui. Só que com um acabamento mais sequinho. Então, se você é fã de base mate, gosta mais de base mate. Mas quer uma base que tem um acabamento super natural, que não marca nas linhas. Olha isso, gente. Marca zero nas linhas. Zero, zero, zero. E que fica bonita na pele. Uma pele, assim, bem natural. Eu recomendo essa base, gente. Ela é muito legal. Eu realmente me surpreendi muito positivamente com ela. Ó, gente, então vou fazer alguns testes aqui com vocês. Vou fazer o teste da água e vou fazer um teste da transferência também. Eu não sou muito fã desses testes de transferência, gente. Porque toda base transfere depois de um tempo. É normal, super normal, inclusive. Eu quero mostrar pra vocês só essa coisa dela ser esse mate que fica com o acabamento meio luminoso, ó. Tá vendo? Um acabamento de pele mesmo. Então, eu vou colocar aqui pra vocês verem que ela não transfere nem um pouquinho aqui no papel. Agora que já tá mais sequinha. Ó, papel limpinho. Então, ela realmente fica... Ela fica com uma... Quando você pega assim, ó. Não fica totalmente aveludada, sabe? Que você passa a mão e ela escorrega na pele. Ela ainda fica com uma coisa um pouco, assim, colentinha. Mas nada que você fica sentindo ela na pele, sabe? Nada que incomode. Mas pra vocês verem que ela não transfere. Ela fica realmente colada na pele. Mas mesmo assim, com essa textura de pele natural. Agora eu vou fazer aqui um teste d'água com vocês. Vou pegar essa aguinha aqui, ó. Seruzinque. E vou espirrar no rosto. Vamos ver se ela sai... Se o papel sai limpinho. É, gente. Ó. Limpinho, tá? Bem limpinho mesmo. Água check, transferência check. Então, gente. Eu usei essa base ao longo do dia. E eu achei que ela tem uma durabilidade bem legal. Depois eu vou mostrar aí pra vocês um take que eu fiz da minha pele. Depois de algumas horas usando a base. A única coisa que eu achei é que ela fica um pouquinho oleosa depois de algumas horas, sabe? Mas nada que um pozinho não resolva. Um retoque ali não resolva, tá? É só pra vocês saberem que ela não fica totalmente sequinha depois de bastante tempo. Ela começa a ter uma oleosidade, mas a base fica intacta, assim. A pele fica realmente intacta. Ó, gente. Só um update pra vocês sobre a minha pele. Eu tô com a base faz umas 6 horas e meia, 7 horas, tá? Aqui é o óculos, tá? Não reparem. Mas olha como ela não acumulou nem um pouquinho aqui nas linhas, gente. Não pode ser corretivo. Isso acumulou só um pouquinhozinho. O que eu achei muito bom aqui nas linhas do Tessa. Ela não acumulou também. E ela só ficou um pouco oleosa, né? Tipo, na Tessa, aqui na bochecha, no queixo. Acho que ela continua bonita. Só um pozinho já melhorava. Agora, gente, eu vou tirar a metade aqui do rosto pra gente fazer a comparação com a Velvet Skin. Pronto, gente. Voltei aqui, então, sem metade da base, ó. Novamente pra vocês verem. Vamos agora passar, então, a base Velvet Skin. E depois eu falo pra vocês qual a diferença entre elas, tá? Então, gente, primeiramente o aplicador, né? Que é diferente. Esse aplicador é de corretivo porque ela tem a proposta de ser uma base 2 em 1. Base e corretivo. Então, por isso que vem nesse aplicador. Que eu já vou adiantando que eu prefiro o outro aplicador de Bisnaga. Eu não gosto muito desse, não. Também vou adiantando, gente, que essa minha cor tá errada, tá? Então, desconsiderem. Porque eu teria que ter comprado um tom a menos. O meu tom é o nude, tá? Eu acho que pra mim teria que ser o bege 2, uma coisa assim. Vou passar aqui com o pincel porque eu gosto mais de espalhar essa base com o pincel. Gente, essa base aqui, a Velvet Skin, eu acho ela muito, muito fácil de espalhar. Não sei se é porque você acaba já espalhando ela, né, um pouco com o pincel. Mas eu acho ela, assim, muito fácil de espalhar. Então, eu acho ela um pouquinho mais fácil de espalhar do que a Cover Up. Mas, assim, a Cover Up também é muito fácil. Então, nada que seja muita diferença, sabe? Ó, gente, então a diferença de um lado pro outro, a base Cover Up e a base Velvet Skin. Bom, gente, em relação ao acabamento, primeiro eu acho a base Velvet Skin um pouco mais aveludada. Um pouco mais matte-matte mesmo, sabe? Aquele matte sem brilho. Mas não é aquele matte texturricado, é um matte aveludado, bonito também na pele. E a Cover Up, eu já acho que ela é um matte mais natural. Um acabamento mais natural pra pele. Apesar de eu achar que a Velvet Skin também tem um acabamento bem natural, assim, não é uma base que eu olho e falo, nossa, reboco. Não. Ela é uma base com acabamento bem natural, ela tem esse acabamento mais aveludado, de pele mais de porcelana, sabe? Em relação às linhas, gente, a Velvet Skin eu acho que ela acumula um pouquinho mais, ó, tá vendo? Ela acumula um pouquinho mais do que a Cover Up aqui nas linhas. Vamos construir uma camada com essas bases? Eu vou construir uma camada desse lado com a Cover Up e desse lado com a Velvet Skin, pra gente ver a diferença na cobertura delas. Ó, gente, então as duas constroem camadas lindamente. Eu coloquei aqui mais uma camada da Cover Up e mais uma camada da Velvet Skin. Mas eu acho que a Velvet Skin, ela me traz um pouquinho mais de cobertura. Um pouquinho só mais, não é, tipo, muita diferença não. Eu acho que a principal diferença entre as duas bases é a questão do acabamento, gente. Que a Velvet Skin é um acabamento bem mate, bem aveludado, pra quem gosta desse tipo de acabamento. E a Cover Up é uma base mais natural, uma proposta mais dia-a-dia, digamos assim. Essa daqui tá custando R$55,90 e essa R$30, né? R$29,90. Então tem aí uma diferença de... sou de humanas. R$15? R$25, R$30, R$40... não, R$25, R$25? Tem uma diferença aí de R$25 no preço das duas, tá, gente? Então, assim, uma diferença bem... bem relevante, né? Mas é aquela coisa. Como eu disse pra vocês, a Velvet Skin, eu acho que ela tem uma proposta de ser mais uma coisa pra festa. Por isso que o valor dela é um pouco mais alto. E a Cover Up é uma coisa mais dia-a-dia. Gente, eu achei o preço dela sensacional, tá? Pra qualidade da base, achei ela lindíssima. Por R$29,90, acho que vale muito a pena vocês testarem. Ah, gente, também tem uma outra diferença bem gritante na questão da cartela de cores. A Velvet Skin tem 12 cores, enquanto a Cover Up tem 24. Então o dobro ali de tonalidades, o que é um ponto bem positivo pra Cover Up. Bom, gente, então resumindo rapidamente a diferença entre as duas bases. Velvet Skin tem um acabamento mais aveludado, que não reflete tanta luz. Ela tem uma proposta de ser um pouco mais pra noite, vai? Porque ela tem uma cobertura um pouquinho mais alta. E ela pra ser uma base 2 em 1, base e corretivo. Já a Cover Up, eu acho que ela tem uma proposta de ser uma base mais dia-a-dia. Uma base que, apesar de ela ser mate, ela ainda traz um aspecto de pele natural, um mate mais luminoso, se é que isso é possível. E ela tem aquela tecnologia de aminoácidos que eu falei pra vocês, que ela dá uma boa neutralizada nas manchinhas, olheiras, enfim. Outra coisa, o preço, né? R$55,90 versus R$29,90. E também a cartela de cores. 12 cores versus 24 cores. Então a base Cover Up tem aí uma gama bem maior de cores. Que também acho que ela foi a segunda a ser desenvolvida, então já tinha mais tecnologia pra trazer pra cá. As duas são resistentes à água, tá? Eu não vou fazer aqui o teste com a Velvet Skin, porque eu passei um demaquilante à base de óleo, então acho que pode ter dado uma interferida, né? Que eu tirei essa daqui pra passar essa. Vou fazer aqui o teste rapidinho de transferências, pra vocês verem. Desse lado do papel, Velvet Skin. Desse lado, Cover Up. Tá vendo? Cover Up realmente não transfere nadinha. E a Velvet Skin, ela já tá mais seca aqui na minha pele, mas ela transfere um pouquinho sim. Outro ponto, gente, é que eu senti que a durabilidade das duas, ambas são boas, mas eu achei que a Velvet Skin, ela deixa a minha pele muito mais oleosa no final do dia. A minha pele realmente fica pingando óleo com ela. Então assim, é aquela coisa. Nada que um retoque não resolva, um pozinho e tudo mais, mas em relação a essas duas, eu achei que essa, minha pele não ficou tão oleosa com ela, tá? Quando eu tava usando ela. Então, gente, assim, eu gosto das duas bases, tá? Pra ser sincera. Eu sei que muita gente não gosta dessa, mas eu gosto dessa. Eu gosto das duas bases. Mas eu fico com a Cover Up, por quê? Primeiro que ela tem características que me agradam mais. Então, eu sou uma pessoa do time pele natural. Então, eu gosto mais de peles que tem esse acabamento mais natural, um acabamento mais que você consegue usar no dia a dia, mas também consegue construir camadas. Então, eu realmente gostei muito dessa base. Ela tem uma gama maior de cores, ela é mais barata. Enfim, gostei mais dessa, tá? Apesar de eu gostar dessa também. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa resenha barra comparativo entre as duas bases da Mari Maria. Me falem aqui nos comentários se vocês ficaram curiosos pra testar a base Cover Up. Se tem algum outro produto que vocês querem que eu teste por aqui. Não deixa de se inscrever aqui no canal, dar o like nesse vídeo pra me ajudar e até a próxima!